Tô chegando aqui em Lukow As minhas esperanças estão todas voltadas aqui Pra eu encontrar o alicate Agora um codelock A bateria e a vela do carro Que reviravolta, mano Que reviravolta Um alicate Achei o alicate Pronto, agora tá diminuindo a exigência do negócio Quando você não precisa, você acha tanta vela Cara, eu tô achando que toda vez que eu passar por uma vela de carro Eu vou procurar guardá-la Essa parte aqui eu tenho que ter cuidado que ela é muito cheia de zumbis, entendeu? Se você não tiver cuidado Você pode ficar cercado por eles, a examina acaba Então não tem o que fazer não, mano É só desmaiar e perder vida Aí o que que acontece, servidor vanilha, você perdendo vida Se você passar fome A sua vida vai descer, né? Mas se sua vida for descer e ela já estiver muito baixa Você morre bem mais rápido Então é bom evitar pra Tá sempre com a vidinha cheia ali Porque você não sabe quando é que você vai encontrar comida, não No meu caso eu tenho um peixe aqui sobrando Dá pra aguentar ainda um pouquinho Mas às vezes você não tem É, essa lona Veio a calhar porque eu tinha duas Completei agora Eu tenho umas quatro que é pra fazer uma barraca Não sei se eu faço a base Perto de Topolim Volta pra aquele lugar? Eu acho que não, né, mano? Tem aquela base perto lá Eu acho que os caras daquela base perto da minha Foi que me raideram Porque a única que ficou de pé foi a deles O resto tudo tá no chão Quer dizer As que eu passei já estão bem destruídas, né? Mas a minha foi a única que não sobrou nada E a daqueles caras lá foi refeita, né? Aquela base lá foi refeita Porque quando eu saí de lá Ela tinha sido totalmente destruída Não, ela tinha ficado aberta E eu tinha acesso a qualquer lugar Só que quando eu cheguei dessa vez Ela já tava fechada E tinha algumas portas que não existiam antes Eu acho que eles pegaram o material da minha Pra fazer a deles Pra arrumar a deles E pra evitar Ter que andar aquilo tudo de novo Montar a base pros caras raidarem É melhor eu fazer isso aí Engraçado que quando eu tava procurando os itens Antes de chegar aqui Antes de encontrar aquele carro Eu tinha passado por bateria aqui Nessa mesma cidade Eu tinha deixado pra lá Não só a bateria Como a vela E eu tenho que ficar atento, tá? Esse aqui é lugarzinho perigoso O aeroporto é pertinho daqui A base aqui raidada Sobrou um portão com encode-block Sobrou um portão com encode-block Com uma base legal O erro do cara foi ter feito ela muito baixa Minha picareta já tá agacha De eu bater nos zumbis Vamos pegar essa nova, né? Apareceu aqui Carro na rede é peixe Também era uma base Eles viram ali os dois troncos Esse aqui levaram tudo Mais uma corda é boa Eu vou precisar de bastante corda pra montar Os fence kits Eu vou fazer vários Zumbi chato, mano A gente sabe ser chato, viu? Poxa Caramba Ih, veio um monte Me ferrou Olha o que eu falei pra vocês, tá vendo? Não pode vacilar, mano Não, desmai não Vou procurar esperar eles irem embora Vacilo Você se lasca Tentar trancar eles aqui Ah, tá fechado Que merda Bora, entra todo mundo Ainda escapou um Eita cornão Acabaram um, dois Ah, o padre O padre é chato, cara Ele é forte Deu até uma fanta Baixou um pouco da vida Tá bom Ainda estou com uma bateria Agora falta só A bendita vela, né? Cara, eu não estou com sorte Já estou dando A segunda volta Segunda volta aqui pela cidade E nada de achar esse bagulho O que é que eu vou fazer, mano? Eu não quero ir pra outro lugar não Porque é longe Eu queria ficar por aqui Achar que enlouco Como é uma coisa Simples, né? Uma hora ou outra eu vou achar Aí eu tenho que ir pra longe Vai ser complicado Queria achar o mais rápido possível Antigamente eu achava muito Aqui dentro dos carros velhos, né? Eles deram uma mudada Não tem muito o que fazer, não É voltar lá nas casinhas Mais uma caixa de prego Tá bom Esse mapa é muito da hora Eu curto muito Eu gosto de Chernarus Gosto Mas esse aqui eu tenho Um carinho especial por ele Eu comecei a jogar ele Quando ele foi lançado no Arma 3 Pra vocês terem ideia Ele foi lançado primeiro no Arma Depois veio pro Deizy Eu até falei numa live É, cara Esse mapa está muito parecido Com o mapa de Deizy Quando ele foi pro Arma, né? Porque ele tinha As mesmas construções do Deizy E antes os mapas do Arma Não tinha construção do Deizy Aí os caras até falaram Não, cara Eu acho difícil Mas Durou uns dois meses Saiu pro Deizy A galera ficou puta A galera que comprou no Arma Porque ia ter que comprar O mesmo mapa Eu acho uma besteira, né? São jogos diferentes Só que por ele ser uma DLC Ele nunca vai ser lotado Como o Chernarus, né? Igual quem tem BF BF quem compra o prêmio Sempre tem servidor com menos player A galera sempre vai jogar mais Os mapas clássicos Não sei porque eles não gostam de comprar Às vezes nem no BF sim é caro Mas aqui não é nem tão caro Se for comprar a versão Original Acho que tá 119 Aí a Aqui tem Tanoa Acho que tá 129 Alguma coisa desse tipo Eu não lembro direito Mas não chega a ser muito caro não A diferença de um pro outro E se você já tiver o Deizy normal Se você for comprar É só O Tanoa já é uns descontos, entendeu? Mas O povo tem essa cisma Com o DLC de mapa, né? Sempre o mapa DLC Nunca vai vingar E a boioma também Não se esforça muito, né? Porque ela não libera Servidor O mapa O mapa grátis Durante um Final de semana Ou se não Um prazo de dois dias Quem pegar o mapa Já fica com ele definitivo Aí complica mais Mas é um mapa muito bom E outra coisa É que eu tenho que Pegar esse carro logo Antes que o dono volte, né? O cara que parou lá, mano Com certeza Ele ia pegar depois Esse carro E um player, mano Tá pelado Pera, acho que eu não vou matá-lo, não Tá pelado Pelo menos Aparenta tá pelado, né? É, pegou a picareta Que eu tenho soltado aqui, ó Acho que eu vou poupá-lo Vou entrar no hospital Não é, coitado Tá nem de arma É, que sinal Vamos continuar Vamos continuar a nossa busca Perder Perder tempo, não Tô levando arame farpado Tô levando escamboa Só pra ficar perfeito Só falta mesmo A velinha do carro E Eu tô safe Se eu não encontrar aqui, cara Eu vou dar uma volta Das cidades mais próximas daqui E tentar achar esse negócio, né? E também Eu tô precisando Sabe de quê? Eu tô precisando de Mais prego Que eu Ah, achei, cara Ah, vambora pro carro Achei Eu ia falar pra vocês Que eu preciso de muito prego Mas já achei O que eu queria E até um pouco aqui, ó Você, carrinho Tá aqui, mano Vamos botar ele pra funcionar E torcer pra sair daqui bem Ó, deixei um monte de coisa aqui ainda Tirar meu peso, né? É, vou pegar minhas coisas Vou pegar o máximo de coisas que eu puder E vou levar pro carro Ó, onde que eu escondi, cara? Meio que no desespero Eu não consegui montar a barraca No lugar que eu queria Eu construí aqui Até porque lá na frente Tem umas Umas caixas no chão, né? Como eu falei pra vocês Alguém tinha arraigado uma base Sem deixar dar umas caixas lá Ou o cara escondeu como Hobbes, né? Porque você sabe, né? Você tá jogando vanilla Se você enterrar uma caixa E passar muito tempo Ela vai desenterrar, tá? Ela desenterra E fica mais fácil do cara encontrar Pode ter sido isso Que aconteceu Nas caixas lá de Do meio Mas Eu tenho minhas dúvidas Eu creio que lá era uma base Vamos ver o que eu vou levar aqui Os pregos, na certeza As pedras de amolar Os arames E a outra E a outra Essa aqui eu não lembro bem O que é que tem não Isso é das cordas Já era um farpado Martelo Vou dar aqui pro lugar que ela Merece ficar Que ela é muito exposta E vamos voltar pro carro, né? Deixa esse aqui guardadinho E vamos voltar pro carro Cara, sair do carro daqui De dentro dessa floresta Tá sendo um desafio grande Mas eu consegui Pense num sofrimento O carro Ó Ele é um tração 4x4, cara Mas será que ele não sobe, cara? De jeito nenhum É um desafio, tá? Eles tem que arrumar esse carro Tá vendo que o carro tá pulando do nada? Ó Esse aqui pra mim é o grande problema dele Por isso que eu evito usá-lo Tá descendo bem Bem muito pra pegar Bastante embalo E subir de boa É, acho que agora vai É muito ruim Porque a grama É Deixa o carro deslizar, né? Meu pai tem um carro desse, cara E ele não é nada Fraco assim não, entendeu? O carro é 4x4 Ele sobe qualquer coisa A gente tem fé Que esse ano eles Eita, eita Eita, o carro sumindo Nós temos fé, né? Que esse ano Os caras consigam Deixar o carro Decente aqui no DayZ Como é no Arma 3 O Arma 3 o carro é perfeito Vamos distorcer Vamos procurar um lugar agora pra Guardar o carro e construir nossas coisas, né, mano? Ó, depois que ele Embala na estrada Ele vai bem, ó Só não posso cair muito pra grama Porque ele pode girar aqui E se girar eu perder o carro já era Perder o controle do carro já era, né? Pode ser que ferre o motor dele Procurar ele por aqui Cheguei num ponto mais ou menos Que eu acho que vai ficar legal Impressionante, rapaz, é um lugar bom aqui E como vai anoitecer Eu não vou fazer Eu não vou fazer A base agora Porque tá escuro, né? Vai ficar bastante escuro E a noite aqui demora um pouquinho Não é tão rápido Nem posso acelerar muito Pra não ferrar o motor Nem posso bater Amanhecer, porque também ferra o motor Achei que é um bom lugar, hein? Agora pegar as coisas e esperar amanhecer Construir um abrigo aqui Fazer uma fogueira Carne no fogo Inclusive já tá até pronta Esperar amanhecer e Construir a base Essa é a hora do like, galera Deus abençoe a todo mundo Muito obrigado pelo like Se você puder ajudar Comprando uma caneca Ou uma camiseta do canal É só acessar Use360.com.br Barra o dog Tá aparecendo aí Tem na descrição também E o like Pô, mano Ajuda demais também, tá certo? Tem um plano de membros também É só você Digitar o botão aí Seja membro Tem um plano De R$2,99 só, cara E tem várias vantagens Tá certo? É, eu vou guardar A caixa aqui E vou esperar amanhecer Vai demorar um pouquinho Mas quando amanhecer Eu meto mão na bronca Tem uns cinco cordas, ó Eita, vai ser doideiro E aí Show some trust To a perfect stranger And I wanna feel And see more But I'm trapped inside I'm a prisoner of the past Though I know that things don't last I'm going home But I don't know the way If I'm lucky I'll live there for you